O Deus que abre porta onde não tem parede, que põe água na rocha pra matar a sede. O Deus que fez o cego enxergar, está agindo aqui nesse lugar. O Deus que fez o paralítico andar, que fez o mar abrir e Israel passar. O Deus que no passado fez milagres, continua a operar. O Deus que devolveu a vida em Naim, do vale um exército ele fez surgir. Por onde ele passa, deixa marcas no lugar, ele está aqui. Comece a sentir, porque Jesus está na casa. Quando ele chega o inferno bate em retirada, está curando, renovando, o dia hoje não passa. A morte não resiste, tem que dar lugar à vida. Basta uma palavra, porque Jesus está na casa. Não existe impossível quando ele fala. Ele faz cessar o vento, o mar, ele acalma. Deus está cortando o laço, despedaçando muralhas. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus entrou na causa. Deus está curando. Está acontecendo. Deus está na casa. Deus entrou na causa. Deus está curando. Está acontecendo. Porque Jesus está na casa. Quando ele chega o inferno bate em retirada. Está curando, renovando, o dia hoje não passa. A morte não resiste, tem que dar lugar à vida. Basta uma palavra. Porque Jesus está na casa. Não existe impossível quando ele fala. Ele faz cessar o vento, o mar, ele acalma. Está cortando o laço, despedaçando muralhas. Deus está na casa. A casa que Jesus está tem vida, tem cura, tem renovo. E hoje Jesus visita a tua casa. O Deus que devolveu a vida em Naim. Do vale um exército ele fez surgir. Por onde ele passa, deixa marcas no lugar. Ele está aqui, comece a sentir. Porque Jesus está na casa. Quando ele chega o inferno bate em retirada. Está curando, renovando, o dia hoje não passa. A morte não resiste, tem que dar lugar à vida. Basta uma palavra. Porque Jesus está na casa. Não existe impossível quando ele fala. Ele faz cessar o vento, o mar, ele acalma. Está cortando o laço, despedaçando muralhas. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus entrou na causa. Deus está curando. Deus está curando, está acontecendo. Deus está curando, está acontecendo. Deus está na casa. Deus está curando, está acontecendo. Deus está curando, está acontecendo. Porque Jesus está na casa.